Salve rapaziada, beleza? FJTR trazendo mais um vídeo e bom rapaziada, hoje estamos aqui pra mais um vídeo de Rocket League e é mais um vídeo de como ficar rico. Mano, o jogo tá bombando muito rapaziada, vocês estão curtindo bastante os vídeos de como ficar rico. E mano, eu gostaria de avisar antes de começar o vídeo que eu tô com uma parceria com o servidor de Rocket League, o maior servidor de trades do Discord, tá bom? E mano, lá é muito da hora pra você treinar, você sempre vai encontrar o cara certo pra você comprar e vender o seu item. Mano, eu vou tá deixando o link aí na descrição e lembrando que eles pirem um dia, mas eu vou tá atualizando sempre que eu puder, beleza? Bom rapaziada, então vamos partindo agora pra primeira coisa que eu tenho pra falar pra vocês no vídeo de hoje, que é o seguinte, mano. Muitos itens que estão valendo sem créditos no site, eles não vão tá valendo isso, tá bom rapaziada? Porque é o seguinte rapaziada, eles são itens meio que esquecidos pela comunidade, porque a comunidade não consegue lucrar em cima disso. Então, eles não vão pagar o preço X em cima deles, tá ligado? Então, dificilmente o item de passe vai tá valendo 50, 70 créditos, como tá mostrado no site, tá bom rapaziada? É só uma coisa que eu tenho pra falar pra vocês mesmo, porque muita gente cai nisso do cara botar 3 rodas do passe e pedir 300 créditos, tá ligado? Ah, porque é pintada, é invertida. Eu tava com uma roda no início do vídeo que ela era lima invertida. Mano, ela não vale absolutamente nada rapaziada. Não comprem item de passe, mano. Eu não sei que o cara te venda 24 itens por 10 créditos. Aí você realmente pode comprar, mano. Mas em casos de o cara te dar um item por uma roda exótica pra um carro, não aceita, tá bom? Não aceita, pelo amor de Deus. Então, rapaziada, não aceitem itens que às vezes o cara chega em um item de passe. Qualquer item de passe que passar de 50 créditos pode ter certeza que não vai valer isso na comunidade, tá bom? É só uma coisa que eu tenho pra dizer, porque tem muita gente nova entrando agora na comunidade do Hopit, entendeu? Então, agora vamos das dicas. Mas peraí, rapaziada. Essa coisa que eu falei no início do vídeo, eu tenho que dar um salve especial lá pro Zé Gabriel, que ele me chamou no Discord, a gente trocou umas ideias, tá ligado? E ele conseguiu o primeiro BM dele, mano. Então, hein, um salve pra ti, velho. Quem tiver mais dúvidas, só chama lá. Bom, rapaziada, a primeira dica que eu tenho pra dar pra vocês hoje é uma dica que dá pra você lucrar bastante, tá ligado? A ideia do vídeo não é só ele. Quando você vem aqui e tem uma live acontecendo, não sei se vocês estão ouvindo ali, RLCSXFALMEIOR. Não sei falar em inglês. Mas, bom, rapaziada, quando tá acontecendo essas lives, vocês têm direito a drops exclusivos, tá bom? De players que chegam lá, assistem meia hora de live e podem ligar um splash, que tá valendo 600 créditos. Eu não sei quanto tá valendo mais, eu acho que 700 créditos por aí. Mano, 700 créditos só pra você assistir uma live, tá ligado? Então, mano, presta muito atenção quanto tiver dando live. Eu já tô aqui formando minhas horinhas pra tentar dar um pra aquele splash, tá ligado, rapaziada? E dá muito certo pra nós. Então, rapaziada, veja essa live. Eu vou estar deixando o link aí na descrição pra você se registrar no site. Podem ver que vai estar até com cardeadinho, é o site da RLCS. E você vê os prós jogando e você tem chance de dropar um item da série limitada. Você antigamente dropava um Apex, é da mesma série, só que são novos itens. Então, vamos pra próxima dica. Rapaziada, então passou-se mais uma semana do último vídeo de Rocket e atualizar os desafios. Olha aqui, rapaziada, desafio semanal você tem aquela bolinha azul, de novo, a famosa bolinha azul da sorte. Rapaziada, eu sempre vou dizer pra vocês, façam esse desafio das bolinhas porque vai te ajudar bastante, tá bom? Bom, também tem os desafios da Season. Aqui a gente vem, eu vou aconselhar vocês, façam todos esses pra dropar bolinha roxa ou bolinha vermelha. Se dropar vermelha que a gente importava, é maluco, vocês tem a chance de tirar uma zoa branca, um fenec branco. Vocês não tem noção da sorte que vocês podem ter, tá ligado? Então, rapaziada, sempre façam esses desafios, porque dá pra você dropar muitos itens. Pra quem é de console, você vem aqui, R1, foi lá, apertou, comprou bolinha, apertou, fez desafio e abre a bolinha. Eu vou tá colocando agora um trecho aí, mano, de eu abrindo aquela bolinha da sorte, que não sei se é muito da sorte. Então, rapaziada, mano, vamos lá abrir a bolinha aqui, já vamos receber ela aqui, tá ligado? Naquele pique, naquele modelo. Pera aí que o Rock tá meio bugado. Vamos abrir agora. Agora, mano, se a gente tirar um fenec branco titânio, eu vou sortear um BM pra vocês agora, tá ligado? Agora, mano, eu vou dar um BM pra primeira pessoa que eu ver, velho. Ó. Ó. Piro, meu Deus. Eu juro pra vocês, velho. Eu juro pra vocês, rapaziada, que eu senti o vermelhinho vindo. Eu senti, mas aí veio essa roda aí, minha bosta. Eu não sei quanto que vale, velho. Não deve nem valer esse futecredo direito, mano. Mas vocês viram que tem chance de vocês tirarem um item que vocês nem conhecem no jogo, tá ligado? Se eu te virasse fenec branco titânio aqui, eu lucraia muito. No caso aqui, já é um começo de 3, tá ligado? E, mano, sempre faça os desafios e pegue essas bolinhas que vai dar uma ajuda pra vocês. Vai dar muito, vai ajudar bastante vocês. Bom, rapaziada, agora mais de um tema, mano, é o seguinte. No Crater Fair Raid. Eu falo todos os itens e eu volto a lembrar, rapaziada. É a melhor método de trade pra iniciante. Porque muito iniciante, você vai ter sempre esses incomuns, tá? É que eu tô muito ferrado, tá ligado? Eu tô quebrado, rapaziada. Eu vendi meu inventário recentemente por dinheiro na vida real. Mas é o seguinte, mano. Eu só tenho agora 4 em comum, mano. Mas se eu tivesse mais um, eu poderia fazer um trade up. Pegar um item raro. Fazendo um item raro, eu posso pegar um 5 raro. Eu posso pegar um muito raro, cara. Entendeu? A gente junta 3, na real. A gente junta 5 desses daqui. E aí, a gente acaba obtendo o nosso queridíssimo muito raro. Que vai estar valendo aí 50 créditos na comunidade, tá bom? Rapaziada, ele decaiu o preço, infelizmente, mano. Hoje eu não sei quanto que ele tá valendo. Faz uns 3 dias que eu não treino. Porque acabou que eu não tô fazendo mais trade. Mas é o seguinte, mano. Veja, tente achar o maior preço aí. Eu vou tá revisando aqui antes de postar o vídeo, tá bom? Mas pelo que eu sei, tá valendo 50 créditos. Ou muito raro. Se você tiver, encontrar um cara aí querendo vender um no-crate exótico. Compra dele, viu, mano? Aqui a gente não tem no-crate exótico aqui. Eu acabei vendendo a zumba branca. Mas é isso aí, rapaziada. Então vamos pra próxima aí, última dica. Bom, rapaziada. O último tópico, mano. É você fazer trades. E lucrar com essas trades. Tá aí a trade que eu fiz com o maninho. Que eu acabei comprando a zumba branca por 1.900. Hoje todo mundo sabe que ela tá valendo 2.300 créditos. Tá um preço absurdo a zumba, tá ligado? Eu comprei quando ela tava em baixa. E agora eu posso vender quando ela tá em alta, tá bom? Aí eu tava, já tinha vendido meu inventário. E aí eu tava voltando a jogar, mano. E acabei já voltando de zumba branca, tá ligado, rapaziada? Olha lá, eu só fui lá, esperei o maninho confirmar. Comprei ela, 1.900 créditos. E agora eu posso vender e ter um lucro de 400 créditos. Então, rapaziada. Eu não tô com o vídeo que eu vendi ela. Felizmente eu não achei. Mas, já é uma trade que a gente levou vantagem. E acabou lucrando 400 créditos. Então, rapaziada. Finalizar esse vídeo por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Esse vídeo só tá acontecendo por causa de um post na comunidade. Que mais de 80% respondeu ao favor de mais um vídeo de Rocket Trades. De como ficar rico. Então, o outro assunto era como conseguir a zumba com 0 créditos. Mas eu posso tá fazendo mais pra frente. Fiquem sempre ativos. Ativem o sininho. Se inscrevam no canal, deixa aquele likeão. Pra ajudar em breve novidades, viu rapaziada. Falou pra vocês.